Música Durante o evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado aqui pela Secretaria Municipal da Mulher da Cidade de Bacabal, esteve presente a Equatorial Energia com sua equipe, ofertando para todas as mulheres presentes aqui no evento alguns serviços, como cadastro na tarifa social, troca de lâmpadas e negociação de débitos. A Equatorial, como sempre, em parceria com o Dia das Mulheres, com a Secretaria também das Mulheres, sempre está de parabéns. É muito bom você não ter tempo e dar uma passadinha para olhar como é que está seu débito. A Equatorial, como sempre, fica buscando melhorias para as pessoas, principalmente de baixa renda, e sabe, quando deu essa queda de energia, perdeu geladeira, perdeu. Conversa com a Equatorial, ele sempre dá um jeitinho. E também agradecer a Secretaria da Mulher, como sempre, a Secretaria, minha amiga, como sempre, de parabéns, como ela mesma falou, não sabia, e tinha esse lado para a mulher. E a gente tem esse apoio, graças a Deus, que existe a Secretaria da Mulher em parceria com o nosso prefeito da cidade. E é isso aí, gente. Um pareça e vem em frente ao Vanquarde. Bom, primeiramente, eu queria agradecer aqui o convite da Secretaria da Mulher, que fez o convite para a gente estar dando algumas orientações aqui de segurança para a população, principalmente hoje para as mulheres. As orientações que a gente vem passando é sobre o uso de materiais dentro da nossa casa, que é o celular, máquina de lavar e qualquer outro material que possa causar algum tipo de acidente, para que elas possam trabalhar de forma segura dentro de casa e durante o trabalho também. Você pode citar algumas dicas que essas mulheres de casa podem estar tomando cuidado quando manusear esses objetos? Sim, há algum cuidado com utilizar máquinas de lavar, tanquinhos, sempre utilizar o material desligado para manusear esses materiais. Nunca tocar durante a água quando ela estiver ligada. É disso, uma importância, a Equatorial está participando desse belíssimo evento, direcionado para as mulheres bacabalenses. Em nome da Prefeitura e da Secretaria da Mulher, a gente agradece o convite. O município de Bacabal é um município parceiro da Equatorial e é uma honra a gente estar aqui representando todas as mulheres bacabalenses em nome da Equatorial Energia. A gente queria agradecer a Prefeitura, através da Secretaria da Mulher, por ter convidado a Equatorial a participar desse brilhante evento, que é o Dia da Mulher. A Equatorial está participando, está trazendo alguns brindes que vão ser sorteados para as mulheres. São brindes personalizados e direcionados exclusivamente para as mulheres bacabalenses. Estamos também participando aqui com o É Mais Comodidade, que é cadastro de tarifa social baixa renda, onde o cliente que tiver seu NIS pode vir aqui até às 12 horas, trazendo seu NIS para fazer seu cadastro e obter um desconto de até 65% dessa conta de energia. Estamos também com o parcelamento diferenciado. O cliente que tem um débito e não conseguiu pagar por algum motivo, estamos aqui com o parcelamento de maneira diferenciada que cabe no bolso dos nossos clientes. É só procurar aqui a Secretaria até às 12 horas. Estamos também trazendo alguns brindes aqui personalizados, que são copo personalizado, sacola personalizada, bola personalizada e cada cliente que comparecer na nossa tenda já vai sair com o brinde e com essas informações. Estamos também com o nosso técnico de segurança, que já deu uma palestra, vai dar a segunda palestra, trazendo algumas dicas sobre os cuidados com a energia elétrica.